Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra um vídeo muito especial Que é o vídeo sobre Mortal Kombat 1, que a gente vai ver tudo, a gente vai falar nossas expectativas, mano Porque lança oficialmente dia 19 agora de setembro Lembrando que quem comprar, né, gastar caralhada de dinheiro, vai conseguir acesso antecipado no dia 14 Com a versão premium, a versão lá que custa a mascada, mas o Rafa não tem essa mascada Então o Rafa vai jogar dia 19, tá ligado? Comprei com aquele desconto na pré-venda Então não esquece, vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Pra não perder vídeo como esse, a gente vai mostrar os personagens, vamos ler, tá maluco, né? A gente vai falar tudo aí, principalmente, mano, eu tô até ansioso aqui, ó Meu Deus do céu Enfim, pessoal, eu sei que vocês já deixaram o like, se inscreveram aqui no canal E, obviamente, segue a gente no Instagram também aparecendo aqui, basicamente ArrobaRafaNunes com SZ no final, beleza? Dito isso, agora sim, vamos pro vídeo Lembrando, pessoal, que na data que o Rafa tá gravando esse vídeo Tá em acesso antecipado, né, uma pré-venda aí Lembrando que tem a versão premium, que eu vou tá mostrando depois Que você vai ter acesso no dia 14 Ou a versão oficial, né, que vai lançar globalmente, né, no dia 19 de setembro Que é a versão que o Rafa garantiu aqui Então, agora sim, vem pro site Bom, pessoal, no site oficial do Mortal Kombat da Warner Bros A gente já tem aqui o trailer bonito, o negócio A gente quer saber o quê? Informações do jogo, mas olha isso, mano Está no nosso sangue Descubra o universo renascido de Mortal Kombat Criado pelo Deus do Fogo, Liu Kang Pra que isso? É spoiler do MK11 Então vai jogar aí, mano, vira esse MK11 Aproveita pra promoção, hein Mortal Kombat 1 inaugura uma nova era da franquia icônica Com um novo sistema de luta, modos de jogo e fatalities Ah, que delícia Campanha de história imersiva Lute uma nova história com personagens favoritos de Mortal Kombat como nunca visto Gente, vamos ver o trailer Eu até botei aqui, ó Vamos lá Caraca, eles, mano Olha isso, pessoal Entenderam, né, mano? Ele quis fazer o do Kung Lao lá Olha isso, mano Esse gráfico Essa jogabilidade Nossa senhora Lembrando que o Raiden foi de F Agora é o Liu Kang O Deus do Raio e do Fogo O que você quer, Sento? É a minha família O Sento é minha E eu não vou dar a pena sem uma luta Mano do céu Cara, tá sensacional, velho Gente, é cat chupe, moleque É cat chupe, hein Olha o aluco com atalho, moleque Meu Deus Johnny Cage Johnny Cage tá legal, hein Vamos ver Olha isso, mano Esses efeitos Lord Liu Kang O protetor da terra Deus do fogo, moleque Você tá maluco, velho Deus do fogo Cara, tá lindo demais Olha isso, papai Caraca, o Raiden é novinho, velho Eu falei que não é teu, Raiden Não, ele falava Ah, você é novo Você é experiência, Raiden Meio que inverteu O Liu Kang era o cara novo, inexperiente E o Raiden era o cara foda Deus já há milhares de anos Então agora meio que inverteu Ele é o Deus do fogo Cara, é o cara do raio E vai aprender, né Gente, eu não vou mostrar todo o trailer Porque senão eu vou ficar aqui, ó Vamos avançar aqui pra luta Olha o Goro O Goro tá legal, mano Olha o Raiden já com a skinzinha Algumas mecânicas Muito da hora Pô, aquele cara é spoiler, hein Olha o Jack O Jack tá com os braços, tá, mano Porque não aconteceu em tese os eventos Pra... Vocês entenderam, né Olha o... Olha os... Eu acho que é brutal, mano Gente, lembrando É que é de chupe, tá, mano Pelo amor de Deus, YouTube Você tá maluco, mano Nossa Senhora É que é de chupe Obrigado Caraca, agora que eu vou ser desmonetizado Olha isso, moleque Pra que tanta violência Mortal Kombat 1 Meu Deus Essa daí é clássica, mano Pra quem não sabe Está no seu sangue Está no sangue, né E eu vou... Quem comprar em acesso antecipado Tem já, né O Shang Tsung Jogável, né, mano Personagenzinho aí Galera Cara O que eu tenho que dizer pra vocês, mano O negócio tá simplesmente Incrível Deixa eu voltar aqui, ó Lutadores de parceria, mano São os famosos Câmeos, né Escolha um elenco único De lutadores de parceria Para ajudar eles na batalha Exclusivo na pré-venda Gente O negócio Tá simplesmente Incrível Mas Antes Eu tenho um recadinho Pra vocês, mano Principalmente Pra quem quer aquela renda essa Aprender um negócio diferente E totalmente gratuito Então vem comigo Galera Simplesmente Eu apresento a vocês A jornada Pinton da hashtag, mano Vai acontecer entre os dias 25 a 28, mano Simplesmente, né Pinton é atualmente Uma das linguagens de programação Mais usadas E valorizadas Pelas empresas E pode ser aplicada Em qualquer área Por isso A hashtag Criou a jornada Pinton Que vai acontecer nos dias 25 e 28 Como eu já falei, né Tô sendo redundantes Por quê? Pra vocês anotar essa data, mano É um evento gratuito De 4 dias Vai construir Literalmente 4 projetos, mano Automação de tarefas Inclusive Eu acho que eu já vou Preparar aqui E botar na zenda, né Mano Voltando Automação de tarefas Análise de dados Criação de sites E até um projeto Com inteligência artificial Pra quem não sabe O Rafão, gente Usa inteligência artificial Eu demorei pra aprender Mas você pode aí, ó Um dia 25 a 28 Pelo amor de Deus Não tem nenhum Pré-requisito, gente Pra participar O curso é voltado Tanto pra iniciantes Como pra quem já tem experiência Só pra avisar Todos os projetos vão ser construídos Passo a passo Linha a linha Código por código Tudo explicado De forma didática Pra você usar o Python, né É Python Piton Vocês me perdoem A pronúncia do Rafa Mas eu acho que vocês estão Entendendo, né, gente Aqui, ó, galera Vire uma referência no mercado Trabalhe por causa do Python Quatro dias para aprender A programar do zero E se torne mais valorizado Em qualquer empresa Construa quatro projetos Completos passo a passo Análise de dados Automação Criação de sites Inteligência artificial 100% online Gratuito Mano, é só botar Quero participar Ah, vou pagar o que? Gente, grátis Na faixa Tá esperando o que? Pra aprender uma coisa legal, gente Que você pode usar no dia a dia E ainda fazer aqui, ó Um castzinho, né Cê tá maluco Gente, siga passo a passo, ó Quero participar Totalmente gratuito Mais de oito horas de conteúdo Confirmar seu e-mail A jornada Python Da hashtag Terceiro passo Cara, os caras Literalmente escreveram Passo a passo Pra se inscrever De graça E aproveitar, mano Então, tá esperando o que, ó Nesse evento gratuito Você vai aprender, ó Automação de tarefas e bots Python Insights Ainda tem sorteio ao vivo E mais certificado Tá escrito ali, ó Gente, ó Cê tá maluco, ó Jornada Python E há, né Projetos de previsão Com inteligência artificial E ainda criação de sites E aplicativos Cara, olha, ó Cara, mano O cara é muito gente boa Gente, eu tô aprendendo Só de ler isso aqui, galera Quem está organizando A jornada Python Da hashtag João Paulo Lira É sócio e fundador Especialista em Python Da hashtag treinamentos Criador do método Impressionador Pra ensinar pessoas comuns A crescerem Na carreira E se destacarem Na empresa usando Python Você quer aprender A usar Py Mano, eu tô falando Python, é Python Se você quer aprender A usar Python Python Para a Lama Para a Lama Para a Lama Para a sua carreira E ser mais valorizado Na sua empresa Ou até entrar no mundo Da programação O Lira É a pessoa certa Cara, é só tu clicar Quero participar Mas Rafa, é muito difícil Mano, ainda tem o passo a passo O cara manda Quero participar Tu vem aqui, ó Quero participar Segundo passo Acesse o seu e-mail Confirme o cadastro Obviamente, né Fazer o cadastrinho ali E vai ter quatro aulas De grátis, mano Quatro projetos Quatro dias De pura imersão Pra você aprender Passo a passo Desde o jeito que tá começando A gente é experiente, mano Inclusive o Rafa Vai dar aquela mexidinha O que vocês sabem, né Galera Quem quer trabalhar com internet Tem que estar sempre ligado Nas novas tecnologias Então essa é a oportunidade Não esquece O link vai estar na descrição E vamos voltar pro MK1 agora Já estamos aqui de volta, galerinha Simplesmente, como eu falei, ó Exclusivo na pré-venda Personagem jogável Shanksung, moleque É que vocês podem reservar Pelo site, né Por exemplo Eu comprei na nuvem Que tá muito mais barato, né Tá muito mais barato Tanto a versão Standard Como a Premium Mano, a Premium tá muito caro E só dá duas opções, né Mano Que é simplesmente Eu comprei a de PC Dá pela Steam Ou Epic Games Eu comprei pela nuvem Vai gerar a chavezinha pra Steam E beleza, mano Tá muito mais barato, tá É a minha dica aí pra vocês Tá, a Rafa Eu comprei a aqui, né Mano Que vai, infelizmente Dia 19 de setembro Mas a galera já vai conseguir jogar Dia 14 O que que vem de diferença Eu vou conseguir o personagem Shanksung Mas Quem pegar a Premium, né Vai ter 6 personagens jogáveis 5 personagens De parceria novos, né Tipo, pra vocês já pegarem Uma semana de acesso antecipado Aos personagens DLC Skin do John Clones Van Damme para Johnny Cage E mais de 1250 cristais de dragão Que é a moeda do jogo, né Mas, enfim Rafa Pegou a versão Standard, né Que só inclui na pré-venda O Shanksung, né Que já tá ótimo, né Moleque Cê tá maluco Então vamos ver aqui, ó Enfim, Jake Vamos aqui, ó Informações do jogo Mas tem o trailer do jogo Que eu mostrei Escolha seu lutador Mano Olha que sensacional Esse Deus do Fogo Liu Kang, hein E o melhor de tudo A gente clicando Simplesmente Tem a descrição Completa Tendo conquistado o controle Da ampulheta Liu Kang reiniciou a história Ele neutralizou as ameaças E perigos anteriores Criando uma nova era Na qual todos os seres Teriam a oportunidade De encontrar a paz Mas essa paz agora Está ameaçada por inimigo Que Liu Kang Nunca poderia ter previsto Ele precisará De toda a sua sabedoria E experiência Para salvar Não apenas o plano terreno Mas toda a realidade Ou seja Tem uma ameaça Que a gente não sabe, moleque Vocês podem olhar Personagem por personagem Por exemplo, ali, ó Tem o Sub-Zero, né O grão-mestre dos Lin Kuei Mano, tem toda a descrição Tem o venerável guerreiro Liu Kuei Scorpion Cara, princesa Kitana Nossa, mano Tem o herói da ação Do século XXI Johnny Cage E todos tem uma descrição Top bagarai Ó, cara Só vai, mano Só vai Tem até o Geras Aqui, ó De volta, ó Guardião da Ampulheta O Havik Que está bem legal O Reptile Está simplesmente incrível Cara A Sindel General Shao Cara, lutadores de parceria Parceria Gente, o negócio Está de outro mundo, mano Mas aquela coisa, gente Ó, tu quer reservar agora? Ah, Rafa Para qual? Qual? Por exemplo Pré-venda Tem para Playstation 5 Xbox Series X E S Nintendo Switch E PC Mano Depois eu vou pegar Nintendo Switch, mano Eu tenho 11 Com Nintendo Switch Está uma delícia Eu quero jogar o 1, mano Você está maluco Enfim, gente Espera aí Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado O Rafão está hypado Comenta aí, gente Comenta aí Que eu quero saber Qual o personagem favorito Que vocês estão hypados Comenta aí, pessoal Qual a ameaça Que vocês acham Que vai tirar o Liu Kang Mano O cara virou o deus do fogo Você está maluco, mano Qual vai tirar ele do sério agora, mano? Se o cara já enfrentou Cronos O cara já enfrentou os negócios O tempo mudou tudo Rebutou Quero só ver, hein Quero só ver Comenta aí Seu personagem favorito também De Mortal Kombat E não esquece do evento, gente Que está ali, ó Na descrição Para vocês virem Lembrando, dia 25 a 28 de setembro, gente Vocês vão aprender muita coisa E é gratuito aqui, ó Na faixa Então deixa o like Valeu, falou E fui